Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aí para o nosso canal, para você que é a primeira vez aí, seja bem-vindo. Galera, estou aqui com esse videozinho aqui, para estar apresentando para vocês esse carro que a gente ganhou na roleta, tá? Esse Honda Civic, hatch, já está ali com o nosso nome já, Marx. Estamos aí para fazer o primeiro videozinho com ele hoje. Antes de mais nada, aqui quem está no piloto é o Marx. E quem está no copiloto é o Rick. É isso aí, estamos juntos aí para mais uma missãozinha com vocês. E hoje vamos do que, Rick? Eu estava pensando no modo bomba. Vamos conhecer o nosso carrinho no modo bomba, ver como ele se comporta? Tá bom, bora. É, eu estou pensando no modo bomba porque o modo bomba dá para a gente ganhar bastante maletinha e também dá um prêmio bom, né? Para quem... Em dinheiro. É, em dinheiro, né? Para quem pega as primeiras colocações ali, né? Então vamos estar testando ele aí no modo bomba. Estamos esperando entrar em uma partida para nós aí. Enquanto isso aí, galera, você já pode estar dando aquele like lá se você gostou do nosso vídeo. Comenta aí alguma coisa para a gente aí. Estamos começando com o nosso canal agora, tá? Nosso objetivo aí é postar vários jogos aí. Não somente Tuning Club, tá? Mas outros jogos de carro e de outras modalidades aí também. Beleza? Vamos lá? Vamos conversar essa partida aí? Então bora. Bora. O que você acha que vai dar, Rick? Não sei. Você acha que vai dar bom? Eu acho que sim. É isso. Vamos ver o que vai rolar então. Bora. Bora. 3, 2, 1. Bora. Bora. Põe o bichão para desfilar. Bora. Bora na cautela também, né, gente? Lembrando que aqui no modo bomba não é só você chegar em primeiro lugar ali, né? Porque você tem a opção antes de fugir, né? Para você não pegar o bomba. Opa, acabamos pegando, galera. Agora nós temos que correr atrás de alguém aí para poder passar essa bomba aí. Porque quanto mais tempo a gente fica, mais é ruim. Olha, tem um cara ali na parada. Bora, passeio. Nossa, o que foi isso? Bom. Estourou o carro. Deixa eu ver se eu... Aqui eu estou protegido. Deixa eu ver se eu pego de novo, que aí eu solto de novo e saio fora. Ah, não pegou. Não vai arriscar, não. Deixa eu dar uma... Vamos fugir por enquanto. Vamos ver como que vai ficar a situação aí. Dos outros carros. Vamos ver se eu não vai somar um ponto. Ninguém foi lá ainda. Com certeza esse cara deve estar farmando ali. A gente já fez isso também. Sabe como que é. Mas vamos ver. Olha lá. Chegou um surpresa ali. Vamos ver se ele vai... Não pegou, não. Oh, estranho. O cara está andando com o carro. Deixa eu ver. A nossa pontuação está boa. A gente já pegou. Passou mais que eu vou fazer. Eu vou pegar de novo. Vou esperar ele sair desse modo de proteção. E aí eu... Pum. Nossa. Acho que exagerei um pouco, né? Mas está bom. Galera. Estamos com cinco segundos aí. Estamos com tempo ótimo. Vamos fugir. Então, como eu estava falando aqui. Não importa você chegar em primeiro lugar. Não. O que vale mais... Olha. Vamos congelar o nosso tempo aí. Para a gente ficar fraco. O que importa é... Se você pegar a bomba e passar o mais rápido possível. Porque isso aí vai te somar ponto. Aí no final da partida, quem fez mais isso. Passou a bomba mais rápido. Vai ganhar as insígnias de ouro, de prato ou de bronze. E é isso que conta para você ganhar mais dinheiro. Não só você chegar em primeiro. Mas você ganhar essas insígnias aí. Ouro, prato e bronze. Você conseguindo pegar essa daí pelo tempo que você ficou com a bomba e passou. Aí você ganha maior recompensa. Dinheiro e maleta. Sim. Então é isso que importa. Bom. Por enquanto, nosso carrinho está indo bem. Ele é um pouco diferente do nosso Audi, né? Que a gente fez aí o primeiro vídeo. Inclusive, galera. Já pós assistir nosso vídeo aqui. Opa, deixa eu dar um vídeo aqui de leve. Vou pegar essa. Filha da mãe pegou nossa recompensa. Ainda batia o carrinho. Você que está assistindo nosso vídeo aí. Assim que você acabar, quiser já dar um confere nos outros vídeos nossos lá. Dá uma olhada lá. Curte, compartilha se vocês gostaram também. E falando do próximo vídeo. O spoiler do próximo vídeo que vai ter, vai ser de tiro, hein, gente? É. Estamos se preparando, galera. Estamos se preparando. É que a gente está jogando bastante o Termínio de Clube aí. Sim. Para explorar bem o jogo. Conhecendo bastante as fases, as telas aí, né? Mas logo, logo promete. A gente vai fazer bastante jogos retrô também. Vários jogos. É. Estamos jogando por enquanto aqui no modo mobile, né? Mas vamos estar fazendo outros jogos também. Aí. Finalizou. Vamos ver como ficou aqui. Aí. Boa. Consegui uma ensina de ouro. É isso aí. Ganhei uma recompensa máxima. Bom. Vamos para mais um, né? Vamos aproveitar mais um aí. O vídeo está bacana. Sim. É isso aí, galera. No modo bomba, a gente tem que pegar e passar o mais rápido possível. Depois que você passou, você foge. Porque vamos tentar no modo caçar. Gente, esse modo se chama modo, tipo, é coroa. Vamos ver se vai entrar, né? Porque está... O nome do mapa é coroa. Tem o carinha? Não, não. Vai entrar no caçar. Então, caça-coroa, não é? Ah, não. O coroa é do lado. É que o caçar é as moedas, né? Ah. A gente vai fazer um vídeo também com os dois, né? O coroa, ele é praticamente igual bomba. Só que a diferença é que você tem que carregar e tem que fugir, né? Não tem que deixar ninguém pegar. Isso, é o oposto. Você tem que fugir com a coroa e não deixar ninguém pegar. O modo caçar, você tem que caçar aquelas insígnias verdes, né? Aquelas... É... É umas... Umas circunferências. Parece umas moedas verdes grandonas. Você tem que pegar o máximo possível, né? Acima de 10. E aí você sai como ganhador. Isso. Ah, o caçar não vai virar. Gente, bora no bomba de novo. Foi bacana. Acho que o bomba a gente vai conseguir dela mais fácil. É... Eu gosto do bomba... Aí, vai entrar. Eu gosto do bomba porque você consegue ganhar uns prêmios bons, né? E também consegue ganhar bastante maleta. Sim. Então, referente ao... Que eu tava comparando nossos carros, né? Esse carrinho, ele é um pouco mais leve, derrapa um pouco mais também. Sim. Ele tá com a parte nitro boa, mas a gente ainda tem muito que melhorar na parte do motor também. Sim. Vamos dar uma explorada nele, né? Quem sabe mais pra frente aí a gente troca ele. Vamos tentar subir de nível ele, né? Tentar subir ele pra nível B, né? Mas, mais pra frente a gente vai trazendo novos carros aí pra vocês aí. Beleza, gente? E depois a gente grava vídeos aí abrindo maletas, né? Pra vocês verem as recompensas que dá. A gente tá juntando bastante maleta aí. Oi, gente. E o próximo vídeo que tiver, eu tô pensando também não só o de tiro, mas também como um jogo de terror. É, tem bastante jogos aí que dá pra gente tá trazendo pro canal. Sim. É, vou voltar aqui no Bomba de novo. Vamos tentar mais uma vez, galera. É assim, tem hora que tá bombando, você coloca, já entra. E tem hora que dá aquela demorada porque tá sem tela ou então as telas tá todas cheias, né? Aí, demos sorte agora, entramos. Até que enfim, vamos lá pra mais um joguinho aí, galera. Então, bora, dessa vez eu vou correr. Bora, bora, bora. Vambora. Não começamos com o cara da bomba. A bomba já tá lá no contorno. Pelo jeito tá farmando também. Comparado. Gente, algumas partidas a gente começa como sendo o cara da bomba. É verdade, é verdade. Tem jogos que a gente já inicia estando portando a bomba. Sim, a gente tem que correr o mais rápido possível pra tá passando pra alguém. Ó, você viu o drift bonito que eu dei? É. Ó, bora. É a hora que é correria, galera. A gente tem que se virar nos 30 aqui. Dar umas manobras aqui com o privilho dos caras. Sim. Aí, aqui na fase também, galera, tem sempre essas luzes que aparecem ali. A verde é a moeda ali, né? Que ela deixa no próximo ponto. Ó. Vou pegar aqui, ó. Pegamos. Geralmente dá mil, né? Vamos ver quanto que vai dar. Dá dois mil, não dá? Geralmente dá mil, né? Dois mil. Vamos ver. Aí, deu mil. Mas tem umas também que é um, tipo um círculo amarelo que uma hora fica amarelo, outra... Opa! 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 Acabei caindo. Não deu pra agarrar. É, então. Esses amarelos que piscam, às vezes eles ficam vermelhos também. Se você pegar ele amarelo, você congela o tempo das pessoas, deixa elas fracas. Se você pegar ela vermelho... Caramba, passaram a bomba agora, a gente tem que passar correndo. Tudo bem, eu consigo pegar um deles. Se você pegar vermelho, você fica congelado o seu tempo, você fica com o carro fraco. Eu vou conseguir pegar... E fora os nitros ali, né? Eu acho que é rápido. Vamos lá, busca aqui pra ver se a gente pega alguém. É o mesmo que é o do que o nosso. Opa, passei, passei, mas caí. Mas tranquilo que eu tô protegido aqui, ó. Quando você passa a bomba, você fica alguns segundos protegido. Peraí, porque eu quero que ele era o mesmo do que o nosso. Puxa aqui. Puxa. Galera, agora, acionaram a bomba aí, ó. Quando acionam a bomba lá, começa a dar essa chuva de bombas aí. Sim. E quando ficar em cima de você, você acaba virando o cara da bomba. Exatamente. Por isso que a gente tem que buscar se abrir. Rapaz, o cara da bomba tá aqui. Corre, corre, corre. Não deu, o tempo tava sem ir. Passar aqui o mais rápido possível. Nossa, não acredito. Vai, 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 vai. O tempo é que o nosso carro não tá tão rápido ainda. E a gente tá sem litra. Vai ser difícil. Sim, dois, mais dois. Vamos pegar um... É. Se eu... Vou pegar uma volta por aqui, pra ver se eu pego esse carro. Tudo bem. Não é a câmera. Ah, agora é? Ah, passei. Você foge, foge. Vai, vai, vai. Agora eu tenho o terceiro, galera. O cara da bomba tá do outro lado. Vamos por aqui. Eu não entendi que fica de olho mesmo. Tá perto. É. Percebe que aqui do lado esquerdo da tela, tá mostrando a distância que ele tá da gente, né? A bombinha aí, ó. A distância que a pessoa que tá portando a bomba tá da gente. Então a gente tem que ficar ligado ali pra saber a hora de fugir ou não. Ele tá bem perto, 20 segundos. Mas acabou. Eu acho que acabamos ficando em terceiro. Inclusive falta pouco ali pra ganhar mais um em seguida. Bom, pegamos uma de bronze. Tá ótimo. É isso aí, galera. Esse foi mais um videozinho aí pro nosso canal. Espero que você tenha gostado aí. Vocês tenham gostado do nosso carrinho novo aí. E não se esqueça de compartilhar. É isso aí, galera. Vem deixando aquele like. Vai compartilhando aí. Beleza? E vamos preparar já o próximo video aí. Confere lá nossos outros videos. Beleza, galera? É isso daí. Tamo junto. É nóis!